Vocês sabem que eu tô extremamente inserido dentro da era Wesley Carvalho no Atlético. Ah, Thiago, mas outro técnico pode chegar. Ah, Thiago... Cara, tudo pode mudar a qualquer momento. Talvez esse vídeo possa até não ir pro ar, dependendo das atualizações que a gente possa ter nessa segunda-feira. Mas eu me sinto na obrigação de fazer esse vídeo, porque eu acho que dá pra ter um norte melhor do que pode esperar a gente. Porque a gente não tem algo factível, a gente não tem nenhum jogo do Wesley pra analisar. Mas, no final de semana, me debrucei sobre jogos do Palmeiras, multicampeão na base com o Wesley Carvalho. E deu pra tirar algumas conclusões, deu pra entender alguns mecanismos. E eu separei alguns jogadores do Atlético, uma lista de 5 barra 6, vocês vão ver o golpe que eu dei lá no final. De jogadores que eu acho que podem se dar muito bem nessa era Wesley Carvalho. Se encaixar muito bem nessa era Wesley Carvalho no Atlético. Beleza? Então é o seguinte, rapaziada. Eu vou pedir pra você deixar o like, aquele like tradicional, comentar no vídeo. Qualquer comentário é muito importante. E, obviamente, a gente falar sobre esse Atlético, que é um Atlético que... Tem peças muito interessantes, né, velho? Tem peças muito interessantes. Antes de começar o vídeo, eu queria começar me declarando pro elenco do Atlético. Sei que tem muita gente que força pra ver alguns defeitos nesse elenco, força pra ver algumas questões nesse elenco. Mas eu bato martelo assim, que eu, pelo menos, acredito ser um elenco de muita qualidade. Óbvio, tem seus principais expoentes, tem suas principais referências, normal, como qualquer elenco. Mas tem muito jogador bom. Muito jogador talentoso. E, principalmente, muito jogador que vinha sendo subaproveitado. O elenco do Atlético, na mão do Paulo Turra, parecia pior do que ele realmente é. Ah, na mão do Wesley vai parecer uma máquina? Não sei. Mas eu tenho certeza que, na mão do Turra, era um elenco subaproveitado. E, por ser um elenco subaproveitado, a gente fica se questionando, né? E aí? O que esperar agora que esse cara não tá mais no clube? E eu vou falar de jogadores que eu acredito que possam ser importantes. Começar com esse camarada aí, né, cara? Na reta final, vinha sendo reserva com o Turra. O Kelvin teve seu momento titular, mas depois, até por causa de uma queda de rendimento do Kelvin, ele acabou indo pro banco de reservas. Mas, acredito que o Kelvin vai ser uma peça muito importante, porque o Turra gosta de usar bastante os lados. E o Kelvin é esse lateral de apoio, mas eu acho que o Kelvin pode ser muito importante na saída de bola. O time do Wesley costuma utilizar muitos laterais na saída de bola. São laterais que sempre estão muito abertos. Sempre tentam alargar ao máximo o campo. Uma característica, inclusive, que, por exemplo, Felipe Luiz e Rafinha tinham naquele Flamengo. Então, eu acho que o Kelvin vai ser muito importante pra dar mais qualidade, dar mais fluidez à saída de bola do Atlético. Tentar atrair o time adversário pra jogar no fundo. Então, acho que o Kelvin é esse lateral mais técnico. Acho que é um lateral mais construtor. O Madson pode até ter um perfil maior de fazer um terceiro zagueiro ali, de se comportar de forma mais defensiva. Vinha falhando bastante. E eu acho que o Kelvin pode fazer bastante sentido, sabe? Tanto chegando à frente. Acho que o Kelvin tem esse bom controle de corredor. Óbvio, vai ter que ser mais firme defensivamente. A gente sabe que o Kelvin ainda tem algumas questões defensivas que possam ser melhoradas. Mas vejo muito potencial nessa parceria Wesley e Kelvin. Outro lateral. Como eu falei, o Wesley usa bastante os lados do campo. E o Fernando, eu não vejo tanto ele ajudando na saída de bola. Mas eu vejo o Fernando sendo uma flecha pelo lado esquerdo. O Fernando aparecendo muito no campo de ataque. Usando esse corredor como um todo. Fernando que antes da paralisação pra data FIFA vinha muito bem. A gente já viu alguns casos que a paralisação pra data FIFA, ela compromete de alguma forma esse tipo de atuação que o jogador vem tendo. Mas eu espero que o Fernando continue nessa tomada de tomar conta do corredor, sabe? Se é o cara que defende, mas se é o cara que chega pra atacar, chega pra fazer muitos cruzamentos. O time do Wesley utiliza muito essa arma dos cruzamentos. E o Fernando hoje dá pra dizer que, pô, é um dos pilares, pelo menos momentâneos, desse time do Atlético. Porque quem tava em boa fase antes da data FIFA e todas essas mudanças era Fernando, era Bento, era Christian, Eric, Canóbio e Vitor Rocha. Forçando um nome ou outro ali. Então, acho que assim, Fernando pode ser muito importante pra dar sequência. Esse lado esquerdo gera amplitude, aparecer na frente, gerar bons cruzamentos. Muito forte fisicamente, né? Então, ele tem essa capacidade de domínio de corredor. Um cara que já tem três assistências pelo clube, então, é muito efetiva essa presença do Fernando no campo de ataque. Gosto bastante da ideia de ter o Fernando no campo de ataque, rapaziada. Vamos pra mais um nome. Ídolo, referência, craque, joga muito. E eu não sei se vocês sabem, mas foi o Wesley Carvalho, o último técnico da base de um trio que fez muito sucesso no Palmeiras. Que foi Gabriel Menino, foi Patrick de Paula e foi Danilo. Danilo, hoje, tá lá na Inglaterra, inclusive. Gabriel Menino continua no Palmeiras. O Patrick de Paula se machucou e está na equipe do Botafogo. O Christian acho que pode ser esse cara da dinâmica no meio campo, sabe? Tanto chegando à frente, tanto chegando pra finalizar. Como eu falei, existem vários mecanismos do ataque lateral pra rolar essa bola pra trás, pra pegar quem chega de frente pra finalizar. Mas também pra receber essa bola num espaço mais curto, na entrelinha e girar. Saber fazer um jogo mais dinâmico, sabe? O Christian é esse cara, ele é muito versátil, ele é muito polivalente. Então ele pode ajudar no jogo sem bola, ele pode ajudar na chegada à frente, ele pode ajudar nesse jogo onde vai precisar ser um pouco mais cadenciado, pensado em alguns momentos. Então acho que o Christian tem várias boas características, principalmente de menino e de Danilo. A dinâmica do Danilo, capacidade de batida do menino. Então acho que assim, pode se entender muito bem o Christian e ser um pilar desse meio campo. Eu vou ser bem sincero com vocês. Pra mim, o Atlético parte de três pilares, Eric, Christian e Fernandinho, todos no meio campo, nessa reconstrução que o Atlético está precisando fazer no meio de temporada. Chegou o truque, né? São cinco nomes, mas dá pra botar esses dois. E a explicação é rápida, cara. Pela primeira vez a gente tem um treinador que valoriza e sabe a importância de ter pontas e que o jogo do treinador passa muito pelos pontos. Até agora a gente não teve. O jogo do Filipão não passava muito pelos pontos. O jogo do Turra não passava muito pelos pontos. O jogo do Valentim não passava muito pelos pontos. Ou se passava, executavam muito mal. Eu acho que Coelho e Canob vão ter uma oportunidade de ter muito do jogo do Atlético neles. E eles podem dar a resposta foda, mas eles podem dar uma resposta horrorosa. Mas assim, acho que ainda são jogadores que eu pelo menos tenho um mínimo de esperança. O Canob vinha numa boa sequência, o Coelho e o Oscilante. Mas, por exemplo, acho o Coelho, cara, um cara que pode se dar muito bem. Indo pra cima, tem um contra um muito bom, assim. O drible do Coelho não é o problema do Coelho. Explora fundo bem. Se o Coelho melhorar a decisão no último terço, acho que pode ser fundamental, cara. Fundamental. E assim, ter dois pontos agudos, ativos, incisivos, nos dois lados. Tanto pra explorar fundo, quanto pra jogar por dentro, deixar esse corredor pros laterais. Mas também seria uma peça importante na saída de bola. Pra terminar, o último nome. Davi Terence. Acho que o Terence pode ser muito importante. O Wesley gosta muito do 4-2-3-1, né? Quatro defensores, dois laterais, dois zagueiros. Dois volantes, um meia, dois pontos e um atacante. Então, assim, como eu falei, o jogo acontece muito pelo lado. Então, se acontece muito pelo lado, não pode ser finalizado pelo lado. Vocês já pararam pra pensar? Tem que ser finalizado por dentro. Então, acho que o Edio e Canobio podem beneficiar muito o jogo do Terence. E a gente vê um rendimento do Terence crescendo. A gente vê um rendimento do Terence melhorando. Sendo expressivo como a gente imagina que pode ser. Então, assim, acho que o Terence pode ser um cara que faz muitos gols. Os times do Wesley tinha uma característica do atacante afundar com a defesa. e o meia chegar batendo de cara pro gol. Um gol muito parecido, por exemplo, com o gol da final da Liga dos Campeões. Nomes que eu acredito que vão ter seu momento, vão ter sua oportunidade, vão ter um contexto positivo e que podem ajudar bastante o Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.